O plano de trabalho é o nosso micro-conteúdo de agora. O plano de trabalho para a execução do corte de árvore. Pessoal, tudo vai se iniciar com a conferência dos materiais no quartel e a percepção inequívoca de que os materiais estão em condições. A partir disso, brada-se a ocorrência para a averiguação da necessidade do corte e seguimos. Diante da árvore ou da ocorrência em questão, a gente vai fazer o levantamento das necessidades. E, claro, ao mesmo tempo que a gente averigua a necessidade do corte de uma árvore, observando as condições estruturais, a proximidade com estruturas relevantes, o risco, a gente vai compondo automaticamente, pela nossa experiência operacional, o nosso plano de ação. Obviamente que o plano de ação vai ter que obedecer àquela máxima do Corpo de Bombeiros. Vidas alheias e riqueza a salvar. Então a gente vai fazer um plano de trabalho, fazendo controle dos riscos, administração do pessoal e de material. Para isso, a gente vai fazer a distribuição das áreas, área quente, área morna, área fria, alocação do palco de materiais, definido a partir da conclusão da necessidade do corte, da avaliação do contexto. Comunicação com os circunstantes. Então, depois que a gente faz a aferição da altura da árvore, a gente vai saber mais ou menos o alcance daquelas projeções da própria árvore. E a gente tem que ir até o limite desse alcance, definido pela área de segurança, que é duas vezes e meia a árvore, para falar com os vizinhos que estão ali na área urbana e prepará-los para o barulho, para a movimentação atípica no local e, sobretudo, para facilitar no controle do nosso isolamento. O isolamento é fundamental para a operação, para garantir a operação e a proteção dele é facilitada quando aquelas pessoas que estão naquela vizinhança sabem o que está acontecendo. Então ninguém vai chegar de sopetão, as crianças vão ser controladas, pessoas com problemas mentais já vão receber um gerenciamento particular pelos seus responsáveis, bens caros que possam estar por perto daquela área de trabalho, eles vão ser removidos por orientação do chefe da guarnição e, obviamente, por uma reflexão do proprietário. Enfim, então o plano de trabalho vai passar pela experiência do chefe da guarnição, das observações da equipe, da observação do contexto, sempre, sempre orientado pela máxima de garantir o controle e gerenciamento dos riscos da guarnição, o controle dos riscos para o patrimônio e o controle de riscos, aqueles riscos mais amplos, inesperados, que são o controle do risco de pessoas que possam chegar, bens materiais que possam ser colocados ali naquela área de risco e tudo isso vai ser feito com a comunicação das pessoas envolvidas naquela área pré-determinada de segurança, que é duas vezes e meia a altura da árvore. Gerenciamento relevante no plano de trabalho ainda, no plano de ação, é a administração da energia elétrica, a administração de encanação e fragilidades do solo nas proximidades da árvore. Então, a gente faz uma caminhada a 360 graus ali no solo e consegue verificar que tem uma fossa, consegue verificar que tem um cano e a gente marca, a gente faz a marcação de toda a... a gente faz a marcação daqueles pontos de fragilidade ali na presença de toda a equipe para que todo mundo possa transitar em segurança, né? Para si e para o patrimônio do cliente. O plano de trabalho, ele tem o seu fechamento quando o operador, se necessário for, alcança o alto da copa e consegue verificar fragilidades e riscos que ele não conseguia verificar quando no solo. Ok? Então, imagine que o plano de ação é uma consequência da avaliação 360 graus, né? E também uma avaliação vertical, do alto, quando necessário for alcançar a copa. Ok? Um forte abraço a todos e um ótimo dia.